Um macaco tem visitado algumas casas de um bairro de Aparecida de Goiânia. Os moradores até já se acostumaram com a presença do animal, viu? Mas esse contato deve ser evitado. Veja na reportagem da Francis Telles. O macaco da espécie Bugio foi flagrado mais uma vez no telhado de casas no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Ele apareceu na região pela primeira vez há cerca de 30 dias. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegar o animal já tinha sumido. Os moradores da Rua 12D, aqui no Garavelo, continuam recebendo a visita do macaco. Ele vem e vai a todo momento. Ontem ele foi flagrado nos muros das casas aqui da Rua 12D. A Dona Terezinha viu ele no fundo, no quintal de uma casa, num pé de goiaba. Ontem, na parte da manhã, eu vi. Aí eu filmei o vídeo e mandei para a emissora. Hoje eu não vi, até que eu procurei ele, mas eu não achei ele hoje. E ele desceu, você viu que ele estava no pé de goiaba? No pé de goiaba, estava nesse muro aqui da vizinha, comendo goiaba. Aparentemente ele não apresenta ameaça, mas a gente não sabe, né? Porque ninguém tentou pegar ele, porque ele fica só no alto, né? E ninguém vai tentar, porque a gente tem medo mesmo, né? Os moradores estão até se familiarizando com o macaco bugio, também conhecido como guariba. Mas esse biólogo faz um alerta. Ele é um animal extremamente territorialista, feroz e muito forte. Não é recomendado nenhum tipo de interação com esse animal, devido a sua grande força. E por ser um animal selvagem, ele pode carregar doenças, ele pode carregar doenças do carrapato, ele pode carregar raiva. O que são doenças extremamente perigosas, tanto para crianças, idosos e até mesmo animais. Questão de alimentação, não é recomendado dar nenhum tipo de alimento para esse animal. Eles são onívoros, então eles comem frutas, roedores menores, mamíferos menores. Então, a própria alimentação eles acham dentro de casa. Não é ideal ficar tendo contato com esse animal, entendeu? Caso ele se sinta ameaçado por alguma atitude da pessoa, ele pode atacar, as consequências são graves. No caso de alguma atividade dentro do seu jardim ou da sua casa, recomendado é sempre chamar o corpo de bombeiros, o IBAMA.